20 horas, você aguenta o chistão oi, oi, oi Vamos lá, vamos lá. Uuuuh, santa bici Uuuuh, merda, quase E aqui da conheço É uma galera, né? Alto É isso que eu conheço Belíssimo Wow É isso que eu conheço Carmo Fato così, bro Está incante No, 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 no No, 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 no Bella Bella Bella